Bem, provavelmente você já deve ter jogado algum joguinho de navegador, ter passado muito tempo jogando em casa, ou até mesmo jogando na aula de informática, e eu sei que algum desses joguinhos em si pode ter marcado demais de certa forma a infância de muita gente, só que ah, infelizmente esses joguinhos podem acabar, e eu vou explicar o porquê. Opa meus queridos, tiosana área, tudo tranquilo com vocês? E eu sei que a grande maioria de vocês já pesquisaram no Google jogos grátis e acabou caindo no Clique Jogos ou no Freebie, ou sei lá, em qualquer outros muitos sites que existem, porque a infinidade de sites de joguinhos é algo surreal, e é de fato um número que a gente não consegue contar, e eu também sei que pra muitos, a primeira vez que descobriram esses sites, a galera acabou ficando encantada com a infinidade de joguinhos, pra ficar passando horas e horas jogando e jogando muita coisa legal, até porque pelo menos pra mim quando eu descobri esses sites, e eu não fazia nada da vida, eu só ficava brincando de Hot Wheels ou de Max Steel, e ao descobrir o Freebie por exemplo, era uma sensação muito legal, porque tinha muita coisa pra escolher, e cada joguinho que tinha lá era algo muito incrível. Jogos como aquele do foguinho e da água, ou até mesmo do próprio sorvetinho, foram jogos que eu passei muito tempo da minha vida jogando, inclusive eu não vou falar o nome porque eu não sou bilingue, tá bom? E aí eu vou errar e vai ficar engraçado. Sem contar também com jogos do Papas Pizzaria, ou qualquer outro jogo do Papas, que sério, é o melhor tipo de jogo de cozinha que existe, ou então o Rabo, o Guitar Flash, Transformice, dentre muitos e muitos outros jogos, que se eu ficar falando por aqui eu vou ocupar muito tempo do vídeo. Então pra não ocupar tanto tempo, me fala se vocês se lembram de algum desses jogos. Lembrou de algum desses jogos? Já jogou algum desses jogos? Ou sei lá, que joguinhos vocês jogavam? Enfim, bem. O responsável por todos esses joguinhos rodar, vocês devem saber que é o Flash Player, um reprodutor multimídia da Adobe que é integrado aos navegadores por meio de plugins. Caraca, falei bonito agora. O Flash, ele consegue criar animações, consegue criar sites, e o principal de tudo que eu acredito que consegue criar jogos, só que é aí que entra o porquê desse vídeo. Em 2017, o Adobe anunciou planos pra encerrar o Flash, e ah, o fim é agora em dezembro de 2020. De 2017 pra cá, a Adobe só lançava atualizações de segurança pra evitar ataques hackers, até porque a gente sabe que algo sem atualizações ou segurança é um passe livre pra hackers, né? E a última atualização de segurança saiu no momento que eu tô fazendo esse vídeo, que é no dia 10 de dezembro. E a partir do dia 31 de dezembro de 2020, a Adobe, ela simplesmente vai desligar os seus serviços. Vai desligar porque um dos pontos principais atualmente são as seguranças em sites. E sites feitos em Flash, eles não conseguem oferecer muitas opções de segurança. E por esse motivo, o próprio Flash vem sendo cada vez menos utilizados em sites, chegando a incrível marca de estar sendo usados apenas em 5% em sites da internet toda. E lembra dos jogos que eu disse antes? Então, eles são totalmente feitos em Flash. E o que vai provavelmente acontecer é que todos esses sites serão desligados também, porque toda a base desses sites de jogos e dos próprios jogos, eles são feitos em Flash. E serão desligados em todos os navegadores. E cara, é óbvio que é impossível todos esses jogos serem excluídos, até porque existe inúmeros programinhas que te possibilita baixar e jogar de graça e tranquilamente. Mas o ponto é que sites como Clique Jogos, Miniclip ou Freeview, por exemplo, por consequência do desligamento do Flash, provavelmente vai acabar sendo inutilizado. E se continuarem no ar, nunca mais vai ser a mesma coisa que antes. Até porque mesmo hoje em dia, esses sites mudaram muito e é de longe legal como antes, né? E o que vai restar pra todos nós vão ser lembranças. Lembranças de uma infância que, pelo menos pra mim, foi muito boa. Foi muito bom passar horas e horas jogando em casa, me divertindo sozinho, ou então na própria sala de informática rindo com os meus amigos de classe. Pode parecer besta pra alguns, e muitos podem até falar que o Flash não foi importante e que não tem importância nenhuma esse vídeo. Só que o Flash Player foi muito importante pra internet em si, porque ele foi, por grande tempo, toda a base dos sites que a gente navegava e também jogava. Então, sei lá. Assim como o fim da era do Flash que tá chegando agora, no futuro, tudo isso que a gente vive também pode chegar no fim, e vai chegar ao fim. Então, mesmo sendo óbvio que eu vou falar aqui, véi, a gente precisa muito aproveitar cada coisinha que a gente vive hoje. Seja os jogos, que comparado com antes é algo absurdo e surreal, sai o cyberpunk aí, que o hype que foi gerado parece uma revolução dos jogos, e sei lá, pensar que antes o hype que eu tinha era ver um jogo novo na aba principal do clique jogos, mostra que realmente o tempo passa e as coisas elas acabam, e a gente precisa de fato aproveitar demais cada coisinha que a gente tem e vive. E eu acho que é isso, um videozinho curtinho, que eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem ou não, deixem embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Sério, não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do sitezinho roxo de lives, ou passarinho azul pra ver as besteiras que eu posto lá, e também tem o Instagram, caso eu queira ver alguns stories ou alguma foto minha. E é isso aí, valeu, falou e nóis, até a próxima, e aproveita cada coisinha que a gente tem hoje, porque nada é eterno e uma hora acaba. E é isso aí, falei demais né? Fui. 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 Obrigado.